Oi mamães! Você sabe a diferença da anestesia e analgesia? Sabe quando você vai precisar de uma ou outra? São tantas questões na anestesia e o parto e eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Antes da gente começar esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre a anestesia, a analgesia durante o parto, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e deixar aqui embaixo nos comentários alguma sugestão ou dúvidas que você tiver sobre esse assunto. Eu estou aqui hoje com a doutora Isabela Micalaros para falar um pouquinho desse assunto polêmico para a gente. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Então vamos começar com aquela pergunta que a maioria das mamães tem na cabeça, que inclusive nós já colocamos isso no nosso Instagram. Se você não segue a gente, vai lá, siga a arroba tema de mãe. Isabela, qual que é a diferença da analgesia para anestesia? Bom, então vamos lá. Primeiramente, a anestesia envolve a analgesia, a anestesia geral, a anestesia que a gente chama de peridural ou raquianestesia e a sedação. Então, na verdade, a anestesia é um termo abrangente que a gente usa para definir todos os tipos de anestesia que existem. Ah, sim. Dentre os tipos de anestesia, ainda assim a gente consegue separar a anestesia que vai ser feita, uma peridural que vai ser analgésica, só para tirar a dor, e uma peridural que seria anestésica, que seria, por exemplo, uma anestesia que a gente poderia fazer para uma cesariana. Assim como a raquianestesia também pode ser para analgesia e para anestesia para cesariana. Então essa é a principal diferença. Então você pode usar as duas, tanto para o parto normal quanto para cesárea. Sim. E qual que é a diferença? Ah, são doses diferentes. Então para o parto normal é uma dose e para o cesárea é outra. Uma dose e uma concentração. E para cesariana, para fazer a anestesia mesmo, para fazer a cirurgia, outra dose, outra concentração. E cabe o anestesista saber dessa dose para cada mãe. Porque, na verdade, no parto normal, a gente não pode deixar de sentir as contrações, né? De tentar fazer a força para ajudar no trabalho de parto. E aí cabe o anestesista saber essa dosagem. Existem já estudos, tudo documentado, de qual concentração a gente usa, até que valor de dosagem e concentração a gente pode usar, para diminuir essa quantidade de bloqueio motor, que é justamente perder a força. Claro que isso não é uma regra, é uma coisa que a gente tem um guia. Não é uma regra no seguinte sentido, pode ser que duas grávidas a gente faça do mesmo jeito e uma vai ter um pouco mais de bloqueio motor e a outra não. Então vai muito da resposta de cada pessoa também. Deve ter muita sensibilidade à anestesia. Então, até no meu último parto agora, há 16 dias atrás, a minha primeira anestesia, eu fiquei um pouquinho assim com a perna dormente, sabe? Mas eu acho que foi porque, na verdade, a primeira vez que ela deu anestesia, eu fiquei muito tempo de lado. Depois você me conta essa questão de lado. Como eu estava sentindo muita contração, eu estava com medo de virar para o outro lado. Ela falou assim, Samia, você precisa de virar, porque senão vai pegar mais de um lado do que do outro. Aí eu realmente senti que eu estava sentindo só a dor desse lado. Aí ela teve que dar um repiquezinho a mais para eu virar de lado, para ela pegar nos dois lados, tanto direito quanto esquerdo. Entendi. E aí tem essa... Existe essa diferença? Existe. Existe de duas maneiras. Primeiro, porque a gente tem duas técnicas anestésicas principais, não as únicas, mas que a gente usa durante o trabalho de parto, que é a pele dural e a raquianestesia, que vão mudar de acordo com a fase do trabalho de parto que a gente se encontra. Porque a raquianestesia a gente vai usar mais para o fim do trabalho de parto, quando já está com 10 centímetros de dilatação, período expulsivo, porque ela dura menos tempo e ela pega mais as fibras sensitivas mais baixas, que é mais canal de parto. Só que ela tem um efeito mais fugaço. Pela concentração e dosagem, ela dura menos. E a pele dural, que a gente acaba usando nas fases anteriores, com menos dilatação, por isso, principalmente por isso, tem essa diferença. E aí, de acordo com essa técnica, de acordo com dose, concentração e posicionamento da paciente, pega, às vezes, pode acontecer, mais algumas fibras nervosas de um lado do que de outro. Isso, às vezes, acontece mais com a raquianestesia, que não foi seu caso. Mas pode acontecer também com a pele dural. Entendi. Agora, Bela, eu queria que você me falasse o seguinte. Qual que é a interferência da anestesia para quem quer um parto normal? Porque eu vejo muitas mães falando, ah, eu quero ficar sem anestesia, eu não quero tomar anestesia para eu tentar, para eu conseguir o meu parto normal. Realmente, a anestesia interfere no processo de parto normal e leva a essa mãe a maior chance de ter um parto cesariano? Olha, o que acontece é o seguinte. Algumas mães, principalmente as mães que a gente chama de primigestas, que nunca tiveram nenhum tipo de parto, elas, às vezes, não aprenderam ainda, não sabem como que é direcionar essa dor. Um nó, essa força. É. A força ou a dor? A força, desculpa, a força. Direcionar, de acordo com a dor de contração, direcionar a força do parto, direcionar a força do jeito certo. Porque muitas mães acabam fazendo a força pela boca, pelo nariz, ao invés de prender a respiração e segurar, empurrar a força para baixo. Como isso é uma coisa difícil, até que você aprende a coordenar, às vezes, a anestesia atrapalha no seguinte sentido. Você tira aquele desconforto muito ruim, a paciente, às vezes, já está cansada, já está há muito tempo com dor, ela vai relaxar e ela esqueceu da contração, a dor acabou, a barriga continua endurecendo, mas a dor passou. E a hora que a mãe, às vezes, fala assim, ah, tá, não preciso mais fazer força. E agora? O que vai acontecer? Exatamente, não preciso mais fazer nada. E está tudo certo. Então, esse é um dos fatores que interfere. É, porque pela minha experiência, quanto mais dor você sente, é algo assim, fisiológico mesmo. A gente quer expulsar, a gente quer fazer aquela força. Então, assim, é algo que você faz sem sentir. É um pouco instintivo, né? É, instintivo. Se direcionar a força um pouco mais instintivamente. E se você precisa de fazer uma força sem ter aquela dor, automaticamente você fica meio um pouco sem saber mesmo de onde você direciona. Mesmo com dor, é difícil direcionar a força. O meu primeiro parto, o meu menino não chegou no canal vaginal. Então, eu não consegui ter essa noção. Nesse segundo parto, ele ficou lá no canal vaginal. Eu colocava o dedo, eu sentia a cabeça dele. E, às vezes, eu imprimia força e nada acontecia. Não sai do lugar. E aí, algumas vezes, meu médico foi me instruindo, sabe? E aí, eu conseguia fazer a força. E aí, eu sentia que ele ia e voltava. Ia e voltava. Mas, realmente, a anestesia tira um pouco dessa vontade mesmo de expulsar, né? Algo que tá no canal vaginal mesmo. Principalmente se já é um trabalho de parto que já tá prolongado. 10, 12, 14 horas. Que a mãe já tá exausta. Às vezes, sem comer direito, sem hidratar. Dependendo do lugar. Essas mães ficam em jejum se tiver a possibilidade de conversão pro cesareano. O ideal é que seja em jejum. Então, acaba que já tá tudo muito exaustivo. Faz a anestesia. No caso, a anestesia, que é a analgesia. Acabou. Perde o estímulo. Além disso, tem sempre essa questão da resposta de cada uma. De uma ser mais sensível do que a outra. E, nisso, acaba perdendo um pouco. Tanto a força, quanto a contração. E aí, acaba que, às vezes, precisa de auxílios pra tentar melhorar essa contração. Existem medidas farmacológicas que, às vezes, podem ajudar. Uma ocitocina, por exemplo. Exatamente. A ocitocina pode ajudar. E, em último caso, se não der, acaba virando uma cesareana. A anestesia não é sempre o fator que vai fazer virar uma cesareana. Mas vai dar a experiência da mãe de já ter conhecimento de como é essa força. Sim. Junto com um conjunto de fatores. Às vezes, pode, sim, virar uma cesareana. Mas não significa que vá virar. Então, se a mãe puder esperar o máximo que ela conseguir pra fazer uma anestesia, a chance dela ter um parto normal é maior? Ou? Não necessariamente. A gente também não pode generalizar. Porque, senão, daqui a pouco, as mamães vão estar todas. Vou esperar até nove centímetros pra não tomar anestesia. Pra poder ter parto normal. Não necessariamente. Mas, realmente, quanto mais precoce e mais repiques de anestesia a gente vai fazendo, querendo ou não, a chance vai diminuindo de você perder um pouco essa questão de dor e percepção da coisa, de não saber como fazer. É, e aí existem também alguns métodos não farmacológicos, né? Pra alivio de dor, algumas posições. Então, é interessante que as mamães tentam achar uma posição melhor, né? Pra aliviar essa dor. Sim, existe chuveiro, existe a bola, né? Existem vários fatores que ajudam. A banheira. A banheira. Eu não gostei muito da banheira. É. Então, doutora Isabela, se essa anestesia pode atrapalhar, não atrapalhar o trabalho de parto normal, qual seria o momento ideal, assim, para que as mamães pedisse anestesia ou que o médico orientasse ela a tomar essa anestesia? Ou analgesia, né? Sim. O ideal é que a gente tente segurar um pouquinho, porque às vezes começa a mamãe a sentir a contração, umas contrações muito espaçadas, que às vezes está em casa ou acaba de ir para o hospital e já começa a sentir dor. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à dor e acabam já pensando, ah, quero analgesia agora. E talvez não seja o melhor momento, porque ainda é um momento muito precoce. Não é um momento que a gente chama de fase ativa de trabalho de parto, ainda nem abrir o que a gente chama do partograma, que é obstetra ou obstetra que vão abrir, que é a partir desse momento que a gente começa a pensar em, vamos ver se vai precisar de uma analgesia já. É, porque na verdade as contrações, elas ajudam ao amadurecimento do colo, do útero e a dilatação. Sim. Se não tem essa contração, se essa contração é diminuída, automaticamente o processo do trabalho de parto ativa vai ser mais lento, né Isabela? Sim. Então a gente acaba optando por essas medidas não farmacológicas para tentar ver o que que alivia para quando tiver um pouco mais para frente, quando já tiver realmente com contrações mais frequentes, uma dilatação de 5, 6 centímetros. Começar a ficar, não, realmente agora não consigo, está ficando insuportável, está ruim, vamos fazer analgesia para ajudar. E aí a gente faz, quando chega para os 9, 10 centímetros, que algumas mães aguentam segurar até os 10 centímetros e chegar em período expulsivo, aí a gente muda de técnica e faz a raquianestesia, que já é para o período expulsivo. A gente já troca da peridural para a raquianestesia. A raquianestesia é aquela que é mais, tem mais quantidade. Você falou da diferença da anestesia para a analgesia, da quantidade. A raquianestesia também é titulada. No caso da raquianestesia para analgesia, é uma dose bem menor. Então, para uma cesárea, sim, para uma analgesia é uma dose bem menor, mas ela vai pegar fibras de dor mais baixas, que é justamente para o período expulsivo, que é a hora que o bebê vai sair. Ah, tá. E é o mesmo acesso? É. Se a pessoa já tiver tido um acesso antes, né, de anestesia, ela usa essa raquia pelo mesmo acesso? Não necessariamente. São espaços diferentes pela coluna. Ah, tá. Não é coluna na região que tem risco de ficar paraplégico, não é isso. A gente vai passando, só que os espaços onde a gente faz a pele dural e a raquianestesia são espaços diferentes. Um é mais profundo que o outro. Então, os tipos de... A maneira como a anestesia funciona, o tipo de fibra, o tipo de alívio de dor é um pouco diferente. Mas se você recebeu uma pele dural, por exemplo, com 7, 8 centímetros e por um acaso já deu um intervalo que a gente tem para repicar a dose e o bebê ainda não nasceu e chegou em 10, vai precisar de outra, a gente pode fazer raquianestesia ou em outro espaço ou no mesmo espaço, desde que não tenha ficado o catéter de analgesia, que a gente geralmente faz a pele dural e passa um catéter, que é uma mangueirinha, para fazer o anestésico contínuo, para não ter que ficar fazendo outro agulhamento. Ah, tá. Não sei se no seu caso precisou de um catéter, que é um fiozinho que fica... Eu fiquei com um acesso, né? É um acesso, né? É uma... E aí fiz novamente, eu fiz... Eu tomei uma anestesia e fiz um repique. Isso. O repique é pelo catéter. Isso, pelo catéter. E... E tem alguma contraindicação, doutora Isabel? Tem contraindicação. A gente tem contraindicações. A primeira, mais importante, é se a paciente não quiser, é a principal contraindicação. Em qualquer tipo de situação, uma raquianestesia ou uma pele dural é contraindicada, se o paciente não quiser. Então, se eu chegar lá e falar, gente, eu não quero anestesia de jeito nenhum, você pode... Ninguém... Ninguém. Todo mundo pode obedecer. Todo mundo pode obedecer. Exceto se for para um caso de urgência, emergência, risco de vida seu ou do bebê, você pode falar, não quero de jeito nenhum uma raquianestesia. Ok. Mas se é um caso de vida ou morte, então vai ser feita uma anestesia geral. Sim. Entendeu? Então, assim, a raquianestesia e a pele dural tem contraindicação absoluta que é a sua vontade. Mas se a gente precisar de uma anestesia, vai ser uma cesárea, eu não quero raquianestesia de jeito nenhum, vamos fazer uma anestesia geral. Entendeu? Entendi. Agora, para analgesia, se a mãe disser, não quero de jeito nenhum, é de jeito nenhum. É, mas a maioria das vezes ela fala que não quer e chega lá e fala, pelo amor de Deus, me dá anestesia. É verdade. Então, sim, existe essa contraindicação que é a principal. Existe uma contraindicação que é, se por um acaso, no local da punção, que é nas costas mais embaixo, tiver alguma lesão, alguma inflamação, alguma coisa que possa levar bactéria para dentro do, né, acaba do sistema nervoso da paciente, correu no risco de fazer uma meningite, alguma coisa, também é uma contraindicação. E se for uma paciente que tem alguma alteração de, que a gente chama de coagulograma, que são os exames de coagulação do sangue, ou de plaqueta, aí tem também valores de referência que a gente pode ou não fazer, por quê? Aí tem risco de sangramento, sendo sangramentos de medula, de coluna, que podem dar um risco de dar um hematoma, e esse hematoma, sim, tem um risco de causar paraplegia, se não for drenado, tratado. Então, existem contraindicações. Não é um procedimento isento de risco. E na cesárea, a gente falou muito do parto normal, né, e muitas mães hoje optam por cesárea, e eu acho que é ok, né, a gente aqui do tema de mãe, inclusive, se você não se inscreveu, se inscreva aí, tá, no nosso canal. Nós, no primeiro vídeo, se você não assistiu, vai lá assistir. A gente sempre fala que nós temos o objetivo de levar informações para vocês, para que vocês escolham o que vocês veem mais importância, sintam mais à vontade, pois nós achamos que não há uma bandeira a ser levantada, não há errado, não há totalmente certo. Então, o nosso objetivo do tema de mãe é passar informações para vocês, para que vocês possam escolher e ficarem à vontade para ter as suas escolhas de uma maneira assertiva, que vocês se sintam bem. Então, esse é o nosso propósito. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aí, ative as notificações. E, voltando para o assunto da cesárea, que eu acho também que é uma via de parto e ninguém é menos mãe por causa disso, né, você pode escolher a sua cesárea, desde que seja de uma forma humanizada também, né, de uma forma que o médico consiga te deixar à vontade, que seja uma cesárea respeitosa também. E, em relação à anestesia, tem que ter anestesia na cesárea, doutora Isabela? Tem que ter anestesia na cesárea, com certeza. Acho importante a gente falar que existem as mães que optam por cesárea que não tem problema nenhum, direito dela, claro. Respeitados, todos conversados com obstetra, tudo direitinho. Tem as mães que estavam num plano de parto normal e acabou precisando converter para uma cesariana. Sim. Uma cesárea intraparto, uma cesárea indicada por alguma contraindicação. Alguma cesárea de emergência, quando alguma coisa, de repente, não está indo bem. Sim. E a gente precisa converter para não pôr o bebê em risco. E salva vidas, né, a cesárea salva vidas. Salva vidas, principalmente do bebê. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Levando isso em consideração, sim, a gente precisa de uma anestesia, porque vai cortar, vai tirar o bebê. Então, precisamos de uma anestesia. Quais são as nossas opções? Pode ser uma pele dural, que aí a gente vai fazer com uma dose anestésica muito maior, porque a gente precisa anestesiar tudo, desde cá em cima do tórax até embaixo. Pode ser uma hackeanestesia, que geralmente é o que a gente mais faz. E pode ser, em último caso, se tiver essas contraindicações ou se tiver algum outro motivo que não dê para ser nenhuma das anestesias das costas, a gente pode fazer uma anestesia geral. Que é a opção que a gente menos gostaria numa gestante, porque a gestante tem vários fatores de risco que acabam fazendo uma anestesia geral ser uma anestesia geral ainda mais delicada do que já é. Então, é o que a gente deixa em último caso. Além do que, as medicações por uma anestesia geral passam algumas delas pela placenta. Então, o bebê nasce mais deprimido, mais devagarzinho para respirar. Nossa. Sim, mas se tiver que ser, vai ser, entendeu? E o pediatra está lá para isso. O pediatra está lá para tratar, se tiver que ser uma anestesia geral, vai ser e o pediatra resolve o bebê depois. E a gente resolve a mãe do lado de cá e todo mundo se ajeita. Mas de rotina, a hackeanestesia, que é também nas costas, se a mamãe estava sem nenhuma anestesia ou se estava de uma pele dural analgésica e passou por uma hacke, nas costas, vai paralisar as pernas, vai parar de sentir, vai parar de mexer, vai ficar tudo dormente, do peito para baixo. Nossa horrível. É. A sensação não é das melhores. Eu lembro do Nicolas, no meu peito, assim, e eu conseguia só segurar ele. O resto estava tudo paralisado. Tudo distanciado. E a gente faz com essa anestesia. Quais são algumas das coisas que acontecem que, às vezes, as mães assustam muito? Primeiro, para de sentir, assusta. Às vezes, porque vai subindo um pouquinho, porque a anestesia, ela sobe. Ela precisa subir. A gente precisa anestesiar até o peito, porque na hora que puxa, mexe no útero, mexe em tudo, dói. Então, não adianta anestesiar só um de cor. Entendi. Tem que anestesiar tudo, porque senão dá reação, dá reflexo. Aham. Então, qual que é o primeiro ponto? Essa anestesia vai subir. Quando a paciente tem um bebê na barriga, esse bebê comprime mais tudo. Por isso, inclusive, as grávidas dormem de lado, para não sair comprimindo tudo. Então, essa anestesia, às vezes, sobe mais. Em alguns casos, de acordo com o peso da paciente, tamanho do bebê, sobe mais ainda. Então, às vezes, dá uma sensação de falta de ar, dá uma sensação de desconforto. Algumas vezes, é só a sensação. Algumas vezes, realmente, subir um pouquinho a mais e vai dar a mão formiga. Às vezes, pode dar umas coisinhas assim. É só sempre avisar o anestesista. O anestesista está lá para isso, para poder tratar possíveis intercorrências e complicações. E faz parte do que pode acontecer em uma raquia anestesia. Não significa que foi errado, que a dose é errada, nem nada disso. Outra coisa muito comum. Náusea e vômito durante o procedimento. Não sei se você teve, mas como a raquia anestesia, ela vasodilata todos os vasos do corpo, principalmente veias, a pressão da paciente cai. E quando cai demais, dá muito enjoo. O enjoo é porque a pressão cai. Aí é só corrigir, fazer medicação para a pressão, que a gente sempre faz, porque senão a pressão baixa, o bebê também fica com perfusão ruim, porque a pressão dele está bem abaixo. Então, a gente corrige melhor o enjoo na hora. Entendi. Não, a minha caiu depois. Ah, depois? Vou escutar o meu caso. Mas então... Então é mais isso. De rotina, raquia anestesia, com esses principais efeitos colaterais, se a gente puder chamar assim, que é a náusea e vômito que costuma ter. Sim. E a questão do formigamento e a sensação de não estar sentindo nada. Aham. Então, puxando o gatilho aqui para essa queda de pressão, para fechar esse vídeo de hoje, eu queria te perguntar uma pergunta bem pessoal mesmo, que eu senti há pouco tempo, por isso está bem aqui, vivo na minha cabeça. Depois que o meu bebê nasceu, eu tive uma laceração e aí o médico teve que dar uma anestesiada para fazer a costura, né? Para dar os pontos e fazer todo o processo. E eu acho que foi um pouquinho... Eu sou muito sensível à anestesia. Eu fiquei com as pernas durmentes. E depois eu tive uma queda de pressão gigante, sabe? Tipo, estava 5 por 3 minha pressão. Quase morri. E a anestesia tem esse poder de queda de pressão, de mal estar? Ou foi porque também eu perdi muito sangue? Meu bebê era muito grande e meu médico falou, Samy, você perdeu muito sangue. Até me deu no outro dia um pouco de ferro, porque eu estava muito fraca, assim, nem conseguia tomar banho no outro dia, levantar, porque eu estava sentindo... Sangrou um pouco. Ponteira e queda de pressão de novo no dia posterior. Então eu queria saber se a anestesia tem essa relação de variação no pós-parto? Porque eu já tinha, sim. Eu já estava com um pouquinho da anestesia, né? Mas... Você recebeu outra anestesia? Só na hora do... Para a laceração? Para a laceração. Nas costas? Não lembro. Tem hora que a gente não lembra das coisas. Bom, se você precisou de outra anestesia nas costas para corrigir a laceração, às vezes acontece, a gente faz uma hack anestesia para o obstetra poder estruturar a laceração, a hack pode dar um pouquinho de hipotensão, sim. Que é o mesmo mecanismo de durante a ceseriana. Ela faz os vasos, as veias dilatarem. Entendi. Então é como se o seu sangue do corpo tivesse um espaço maior para ocupar e aí acaba que a pressão cai. E aí eu perdi muito sangue e você sangrou muito. Então junta tudo e a pressão cai mesmo. Entendi. Quando é só da anestesia, faz o vasopressor, que é a medicação para aumentar a pressão, resolve. Quando tem o sangramento associado, aí realmente tem que tratar a causa de base, que ou você vai fazer soro, que vai expandir o volume de sangue, ou quando é muito, 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 transfusão de sangue. Entendi. Que aí resolve tudo isso. Mas sim, a anestesia... Eu não precisei, graças a Deus. Sim, a anestesia faz a vasodilatação, faz a hipotensão. Meninos, eu espero que tenhamos esclarecido essas questões sobre anestesia, analgesia. Doutora Isabela, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. E olha, se você tem alguma dúvida a mais do que nós falamos aqui, se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de tema, do tema de mãe, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Siga a gente lá no Instagram também, porque a gente aborda muito assunto legal para maternidade, gestação, cuidados com o bebê, o herpério e muito mais, tá bom? E já falei no início do nosso vídeo, né? Mas não custa lembrar. Se inscreva no canal para ter mais informações preciosas para vocês, mamãe. Um grande beijo e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.